O que é o amor? Foi o amor, foi o amor, foi o amor Foi o amor, foi o amor Foi o amor de anjo, verdadeiro ou de placa E a galera agradecida se contava Foi o amor de anjo, verdadeiro ou de placa E a galera agradecida se contava Seu filho para a vida, nós estamos em você Deber o que é o meu filho Seu filho para a vida, só a ajuda a gente, sei lá Deber o que é o meu filho Se o meu filho é o que é o meu filho Tem o seu filho Foi o amor, foi o amor, foi o amor Foi o amor, foi o amor Foi o amor Foi o amor, foi o amor Foi o amor E eu te abrachou E eu te abrachou Mas eu te abrachou E eu te abrachou Calderou de volta de seu Nem forte de bom gobelo Só não trocou Controle tudo, tudo eu te abrachou Quando eu te abrachou Que na minha fé E ação E o meu te abrachou E agora vai pra esse vestido de pé Quando tô tirando o meu prazer E agora vai pra esse vestido de pé E agora vai pra esse vestido de pé Fio Maravilha! Nós gostamos de você! Fio Maravilha! Fio Maravilha! A gente vai pra mais uma gente ver! Fio Maravilha! Nós gostamos de você! Fio Maravilha! 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 Música É o bichinho do livre-verdinho que dá na água É o bichinho do livre-verdinho que dá na água E o grande da esse é o bichinho do livre-verdinho E o grande da esse é o bichinho do livre-verdinho No fio maravilha, nós gostamos de você No fio maravilha, faz a vida que a gente vê No fio maravilha, nós gostamos de você No fio maravilha, faz a vida que a gente vê No fio maravilha, faz a vida que a gente vê No fio maravilha, faz a vida que a gente vê Essa é uma linda história de amor Fiquei contado e agora eu vou contar 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 E agora eu vou contar